Ciriri, ciriri, a dança do ciriri. Cadê? Vamos receber então, pessoal, os alunos do terceiro amarelo para a sua apresentação, tá bom? Boa noite. O terceiro ano amarelo, coordenado pelo Zé Augusto, apresenta uma dança típica da região centro-oeste, grande em população, território, cultura. As etnias características da região centro-oeste estão desde o vaqueiro do Pantanal ao boiadeiro de Goiás, os galimpeiros e os índios com suas múltiplas formas de cultura. São referências na agricultura, pecuária, extrativismo, indústrias e transportes. Na dança, é uma mistura de ritmos, como o ciriri e os gaúchos de raízes. Obrigada pela presença. Com você, terceiro ano amarelo, com a dança Ciriri. Obrigada pela presença. Não tem nada de levantir, não tem essa paixão alta Para eu cair nos braços da minha paixão do ianta Em vida de conhecer, bonitão de menina Nascida em Goiacuba, criada em Pontalina Não me apaixona por ela Foi grande o meu desengano, vencido pela saudade Não por em outra cidade, do centro-oeste goiã Peguei no seu cabelo, você diz que ficou louco Falei no ouro de um cão beijado O seu estomar, o seu estomar, o seu estomar, o seu arroba E o cara do seu lado olhando sem entender nada Peraí, viraí, você que olhava pra gente combinar O sinal disfarçado, por jeito safado, eu sou do sim e olhar Vai no banheiro, pra gente se beijar Vem lá no escurinho, pra ninguém desconfiar Cara de santa, mas não me engana não É hoje que eu te pego, você não escapa não Vai no banheiro, pra gente se beijar Vem lá no escurinho, pra ninguém desconfiar Cara de santa, mas não me engana não É hoje que eu te pego, você não escapa não Só te pego, só te beijo, só te beijo, só te beijo Só te pego, só te beijo, só te beijo Só te beijo, só te beijo ок, só te beijo, só te beijo, só te beijo 福 5公ก, só te beijo Vem lá no escurrahum exacto Vem lá no escurraj Vem lá no escurrar Obrigado.